Música Quem esteve aqui viu o barquinho de caceto Ancora no mistério Notas musicais dentro do bolas de sabão Nossos sermados vingera Flores que ofertamos de que nunca morreram Em vasos e jarros se bronceiam Oh, os anjos de onde vem Sua vida bem-vinda na trilha Os livros não são sinceros Quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo sininhos Para a bandeira do tal 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 Mandela arena Maga, uma alavare, sacama Um barquinho Oxalê Quem esteve aqui viu o barquinho de caceto Tenham coragem no mistério Notas, músicas dentro de pós de sapão Que de nossos serenados vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram Vazos e jarros se bronceiam Oh, os anjos E onde vem sua vida? Bem-vinda na trilha Os livros não são sinceros Quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo o cilindro 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 Ouvindo o cilindro